Música Presidente Partido CNRT, Cairala Sanana Guzmão, Rússubaz Zé Ramos Horta, ato cumpri requisito nebe Partido CNRT, Ratorona. Há foi em liu-se conferência Partido CNRT-Nian, Presidente Cairala Sanana Guzmão, Rússubaz Zé Ramos Horta, karek eleitu, tenki kumpri requisito nebe Partido Horta Rona, tambahareba real dadi nebe akontese ia Timor-Leste. Usi requisito hirakne idama konaba disolvai Parlamentu Nasional. Mereka tempatan khusus, tahu nene, burus dan ampere saya jualan, adorakur saya ingin menikmati ini, saya jualan, dan khusus perlaminan yang paham, ia putus-putusir, putus-putusir hari, dan takar, ia diubase ianya doakuza, alfala pesele, se ingin menyebabkan, ia problema, se Estado, ia alihar, ato beda sai, Estado de Direito Democrático, dan, Presidente da Republike tem kumpli, Constituição, fikeraan kumpli, muda do tipo dito, Parlamento tem kumpli, iar respektor rassi, se mosa lhe outro, Governo tem kumpli, leis ney, vem politu muda sai, e justiça nós que eu sei imparcial que guia a vigor ao entendedor do Macar a nossocada também ao presidente do povo que é partido sem fira e também nós pouco a ato favorece a partir do centro de atendimento mas pouco a ato o povo merece a comunidade internacional para a década e é uma atuação gerente e é uma atuação baile lá porque este ano o nosso estado é ali estadunidense no ano de novembro consolida a repouso e fala da ordem de custo institucional na presidência da república da ordem de competência em custo institucional e só para o Parlamento orienta a campanha de ações da ordem de custo institucional à primeira mulher que foi na minha companhia e a organização e a organização ao destante de direitos democráticos da banhar e cadê sistemas sistema financeiro sistema criador criador hoje por sotola perbuca a tur a via de montar muda 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 o que é muda 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 Porque eu não sei o que é que eu sou um exame. Não sei o que eu não sei. Mas eu não sei o que eu não sei. Eu não sei o que eu não sei. Eu não sei o que eu vou fazer. E a conferência nos participamos dos veteranos Alinlaic, órgão religioso, presidente e patifor Gregório Saldanha, no Rogério Lobato, Jimmy Fernandes, Jovial da Costa, ZDMN.